Primeiro vocês viram que eu comi aquele docinho maravilhoso. Aí depois eu vim pro consultório 3, aonde a Su, que tá ali se escondendo, me preparou, tiro minha maquiagem, botou essa toquinha em mim e tudo mais. Disse todos os protocolos que eu faria hoje. E aí eu fui encaminhada pra essa sala de imagem, que é a sala de fotografia, aonde... Olá! Ela fez as minhas imagens. Ela que me fotografou de todos os jeitos aqui. Ela vê a gente nua e crua. Fez o Vizia, que é uma máquina bem bacana, que eu já falei pra ela, pra vocês aqui dela, que ela mostra você... Vou já falar dela, porque a Bá com certeza vai fazer uma comparação, porque eu já usei o Vizia há uns 4 meses atrás. E é hora da gente comparar a pele a nível de textura, poros, proteção solar. Ai, agora ela está higienizando a minha pele, não é? Com o nosso sabonete de ácido glicólico, não é? Isso, com o nosso ácido. Tem um cheirinho forte isso, menino! Olha! Vai, vai, Su. Su, você é veterana. Su, a gente conhece há muito tempo. Hoje a gente vai fazer uma máscara de LED, pra poder melhorar a qualidade de pele, óculos dilatados, marquinhos... Você está muito linda, Su. Eu só consigo olhar pra sua beleza, né? Tchau! Isso é a máscara de LED. Olha lá, Carlinha, Carlinha! Tá que tá aí, Carlinha! Agora eu estou com o anestésico pro PRP, né? Que faz buraquinho na pele. Meu plasma tá ali, ó. Preparadinho. Antes disso, eu fiz o Gênesis também. Que dá um... Na pele, a pele fica logo lindíssima. E aí, agora eu tô esperando fazer efeito esse anestésico aqui, pra fazer o PRP.